Vamo lá, garoto, vamo lá, 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 vamo lá. I can't see it. Desde que saíste da minha vida, desde que tu saíste da minha vida, o barro queimou, a luz do preto passou, Pena do carro, furou E o Mano Mingo baicou O Mano Mingo baicou O Mano Mingo baicou O Mano Mingo baicou Ai, ai, amor Nem se eu confiei Só que você não voltou E o tempo ficou Cadê meu amor? Cadê meu amor? Cadê meu amor? Cadê meu amor? Ai, ai, eu sei Eu sei que eu não mereço Só saber desse jeito Vivo nesse tormento Ai, ai, amor É tanto arrependo Que nem cabe no tempo A dor desse momento O Mano Mingo baicou 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 Só saber desse jeito Vivo nesse tormento Ai, ai, amor É tanto arrependo Que nem cabe no peito A dor desse momento O Mano Mingo baicou O Mano Mingo baicou O Mano Mingo baicou O Mano Mingo baicou Não dá bastante O Mano Mingo baicou Normal Auch tomorrow O Mano Mingo baicou Ele se passe Então a dor desse momento E o Mano Mingo baicou Obrigado. Obrigado. Obrigado.